Ouvintes, boa tarde novamente, reiteramos no caso as nossas saudações e estamos a começar agora o prova dos factos em forma de debates que analisa todos os domingos os principais assuntos que marcaram autoridades que hoje vão recair para o Orçamento Geral do Estado de 2024 que passou pelo crivo dos deputados com votos contra a da UNITA, analisando ainda a abertura do concurso público para a gestão de novo aeroporto internacional de Luanda e o fato do general Copelipa ter sentado, ou melhor, que estará sentado pela primeira vez no Banco dos Reus na próxima terça-feira no arranque do julgamento do crime de corrupção duas semanas depois de ter sido homenageado pelo seu partido MPLA. E por fim, o fato do Supremo Tribunal ter realizado a primeira sessão de julgamento do antigo governador provincial da Lunda Sul, que, como dissemos, estes serão os principais assuntos que vão marcar o debate de hoje. Para tal, contamos com a presença do Dr. Gilson Saluso, a quem passou a saudar. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Romão de Jesus. Boa tarde aos caríssimos colegas com os quais vamos partilhar ideias sobre as várias temáticas para o dia de hoje e, com certeza, também estendemos a partir daqui um boa tarde a todos os ouvintes desta magnífica rádio. Em representação da UNITA está o Dr. Olívio Quilombo. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, do Grupo Parlamentar da UNITA. Muito bem, em representação do Grupo Parlamentar da UNITA. Está connosco também o Dr. Agostinho Cicato. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde para si, Romão. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Despertar. E, em substituição do MPLA, está agora o secretário-geral da FNLA, Dr. Nondanzinga. Boa tarde, bem-vindo. Muito boa tarde. Primeiro, um reparo. Não sou secretário-geral da FNLA, sou portavoz da FNLA. Muito bem. Tanto secretário para informação, organização e propaganda e, assim que é, por inerência da função, sou portavoz da FNLA. E, desde já, muito obrigado pelo convite que nos foi formulado pela Rádio Despertar e estendo os meus cumprimentos aos meus parceiros que estamos aqui junto no debate. Muito bem. E é assim, naturalmente. Muito obrigado, Dr. Nondanzinga. Obrigado aos nossos convidados por terem aceito o convite. Vamos, então, aqui analisar. Começamos a analisar o primeiro tema que marcou a atualidade desta semana. Os deputados discutiram na Assembleia Nacional a proposta do Orçamento Geral do Estado para 2024, que esta proposta está estimada em receitas e despesas no valor de 24 mil milhões de quanzas e uma taxa de inflação definida em 16,6%. De acordo com um documento que define 65 dólares como preço médio do barril de petróleo, mais de 50% do montante orçamental será destinado ao pagamento da dívida pública. E é justamente esta questão que eu começo a colocar ao Dr. Gilson Sarlouce. Como é que olha o fato de o bolo orçamental da dívida pública e, de acordo com a Ministra das Finanças, serão pagos as despesas ou a dívida das 2013 até 2019 num único orçamento que ainda prevê dificuldade para o setor produtivo? Bom, primeiro penso que é importante dizer que temos agora o orçamento geral aprovado na generalidade, vai agora para a especialidade, onde detalhe a detalhe, por menor a pormenor, item a item, programa a programa, será no entanto estudado, debatido para efeitos de aprovação final. Eu penso que temos uma proposta do orçamento geral que, no entender do governo, é um orçamento geral possível e uma leitura profunda em relação ao orçamento geral do Estado alimenta várias questões, na medida em que temos, claro, várias incertezas ao nível da configuração econômica geopolítica mundial. Temos, no entanto, um orçamento geral do Estado para 2024, em que muitas pessoas avisadas ao nível da economia e das finanças públicas entendem que é um orçamento que parece ser um nado morto, ou seja, ainda nem foi aprovado de forma conclusiva, mas já se prevê a possibilidade de passar para uma primeira revisão. Primeiro, porque existem muitas incertezas do ponto de vista da economia mundial. Há, por exemplo, a perda, portanto, no consumo da energia, o que levará, possivelmente, no próximo ano, a uma menor procura do petróleo. Isso, claro, tendo Angola, o petróleo como um dos elementos mais importantes na sua configuração de receitas ligadas às finanças públicas, com certeza, é um orçamento que alimenta muitas incertezas, é um orçamento que, no entanto, mata efetivamente as expectativas dos cidadãos, por exemplo, aqueles que entenderam preparar-se para o próximo ano fazer um pouco de racionalização relativamente às suas economias, às suas finanças, possivelmente não vão poder fazer, porque há um conjunto de questões que levam, no entanto, a pouca possibilidade de ter uma vida facilitada do ponto de vista econômico no próximo ano. Por quê? Porque, vamos só olhar, por exemplo, para este ano, até agora, temos algumas dúvidas relativamente à execução em relação ao orçamento geral de 2023. E, portanto, o governo estima as suas receitas e, claro, fixa também as suas despesas num valor de 24 mil milhões de quanzas, o que, a partir da, levanta, claro, dúvidas sobre a capacidade do governo de conseguir alcançar os valores possíveis fixados ao nível da probabilidade de receitas no orçamento geral do Estado. E esse orçamento também levanta as questões ligadas para as políticas de austeridade. Não é à toa que, por exemplo, para envios de valores no exterior, a partir do próximo ano, os cidadãos angolanos passarão a pagar 10% do total do valor de cada valor que forem enviando para o exterior. Portanto, é um orçamento geral de Estado com muitas incertezas, é um orçamento geral de Estado que não parece ser realista, é um orçamento geral de Estado que faz uma mala interpretação dos fenômenos políticos, geostratégicos e econômicos. Muito bem, doutor Gilson, vou ter de interrompê-lo mesmo por conta do tempo. Nós estamos aqui, em princípio, a gerir o tempo, apesar de termos começado a tempo, passo o plionaismo, vamos ter de contar com alguns detalhes. Doutor Olívio Quilumbo, esta semana o preço do barril de petróleo no mercado internacional sofreu alterações consideráveis, vamos assim dizer. Entretanto, há quem receia que estas alterações no mercado petrolífero venham obrigar, apesar de ainda estar em discussão e nesta altura já na especialidade, obrigar uma alteração do orçamento geral de Estado previsto para 2024. É muito cedo se conjecturar esta possibilidade? Eu acho que não, mesmo não sendo economista, eu acho que não, mas a verdade é que quando a norma de troca projeta-se em alta, há uma obrigação de fazer o orçamento ratificativo que é para introduzir no OGE as receitas superavitárias. Ou seja, se o petróleo for cotado para o OGE a 104 e ele fica mais de seis meses a 80 ou 90, há toda uma necessidade de fazer o orçamento ratificativo para aquele remanescente acima dos 60, ser introduzida no OGE. O orçamento ratificativo é o orçamento de volta à Assembleia, a Assembleia exige o oferecimento daquele valor e o Executivo coloca aquele valor no OGE. Quando há uma depreciação, ou seja, há uma queda, o orçamento volta também à Assembleia e faz esse reajuste. O que acontece em Angola é que nunca, salvo o melhor entendimento, houve uma ida do orçamento, ou um regresso do orçamento da Assembleia para fazer o orçamento ratificativo e justificar o superávito. Nunca houve isso, salvo o melhor entendimento. O que tem havido é um recuo em função da queda. Portanto, esse recuo, em função desse hábito, que é um mau hábito, então pode regressar. Entendo que pode regressar antes das eleições de 2022. O ano de 2022 foi um ano... O ano de 2020, 21 e 22 foram anos superavitários. O Executivo não regressou com o orçamento da Assembleia Nacional, que é para fazer o ratificativo e introduzir essas receitas, que estavam à margem, estavam além do que foi projetado. Portanto, a não acontecer, não vai ser novidade para nós, já conhecemos que é desta forma que este Executivo desvia fundos públicos. Por um lado, é preciso realçar que este é o pior orçamento do presidente João Lourenço. Aliás, o orçamento do Estado de Angola, vamos começar pelas reservas líquidas internacionais. Em 2017, antes de tomar posse, as reservas estavam avaliadas em 20 mil milhões de dólares. As reservas líquidas internacionais são valores em divisa, em dólar ou em euro, que facilitam os Estados a fazerem importação, a fazerem pagamentos no exterior. São feitas com moeda com divisa, moeda estrangeira, que é uma moeda para reserva. Esta estava avaliada em 20 mil milhões de dólares. Agora, elas estão muito baixas, ou seja, houve uma queda de quase 6 mil milhões. Por um lado, por outro lado, temos a questão do PIB, que é o PIB interno bruto. Antes, os Estados a tomar posse, eram 120 mil milhões de dólares. Hoje, são 73 mil milhões de dólares. Ou seja, há uma destruição de um grande valor econômico. O país não está aí para cima. O país está aí para baixo em grande velocidade. O Sotar, que o Presidente da República, no discurso do Estado de União, apontou para a extensão. Infelizmente, os dados não dizem isso. O Presidente da República, o Presidente da República, mas os dados não dizem isso. Os dados do OGE, que eu li, do parlamentar Leo, que interpretamos, os dados não dizem isso. E esses dados estão em sintonia com os jornais nacionais e internacionais versados à economia. E deixo aqui os jornais de expansão como uma referência. Deixo os economistas do mercado como outra referência. Deixo os estudiosos internacionais como outra referência. Portanto, nós estamos a caminho. Quer dizer, o poço já furou. Nós estamos muito abaixo do poço. Isso é um outro elemento. A desvalorização da moeda está quase a mil por cento. Como eu disse na minha intervenção na semana passada, o Kwanza está mesmo burro. Eu termino e digo porque normalmente, quando se faz a desvalorização da moeda, fazendo com que a moeda nacional perca valor e ganhe valor na moeda externa, atrai investimento, uma variável da economia. Não está a acontecer em Angola. O país não está a atrair investimento porque o investidor apercebe-se que a moeda estrangeira, em que ele tem poupança, está em alta no deputado do país, ele tem a correr para fazer investimento. Não está a acontecer em Angola. Nós não estamos em uma situação econômica completamente hecatômica. Muito bem. Dr. Augustinho Sicato, como é que olha para o fato de, inicialmente, ter sido previsto, ou pelo menos o que o orçamento diz, o incremento de cerca de 15%, no caso de dois dígitos para educação e dois dígitos para saúde, o que a UNITA recentemente chegou a dizer mesmo que não é propriamente este o orçamento que foi complementado para os referidos setores. Como é que olha para a gestão do setor social, o bolo, a dotação orçamental para o setor social e o setor produtivo, que são dois dos grandes principais fatores que carecem de investimentos a sérios para o nosso país? O problema que temos tem a ver com o interesse do executivo em relação à elaboração do projeto. O orçamento do geral do Estado, ao ser elaborado, também tem objetivo político, tem objetivo econômico. Qual é o objetivo concreto? Portanto, nós estamos recordados e é que hoje já começa a se dar razão àqueles que também dizem que não aprovam o orçamento. Estou a falar da UNITA, por exemplo. Começam a ter razão se percebermos que todos os anos os orçamentos são literalmente os mesmos. Os procedimentos de inscrever os projetos são os mesmos e os passos de discussão são os mesmos, são todos eles políticos e no final do dia o orçamento entra na Assembleia Nacional e sai praticamente do jeito que entra optado. Se tivermos a linha de conta disto, vamos perceber que o objetivo essencial é que não é tanto da satisfação, da resolução desses problemas, mas é para satisfazer determinados interesses. E eu digo interesses porquê? Porque o orçamento geral do Estado, infelizmente, ao contrário do que deveria ser o orçamento geral do Estado, também se tornou uma das fontes para sustentar serviços não prestados ou serviços mal prestados. Muita dessa dívida que nós estamos a falar, a dívida interna, muita delas é a famosa dívida mal parada, portanto uma dívida mal contraída. E muitas dessas empresas estão a aguardar apenas que se aprovou esta para serem pagas. Em relação à educação e à saúde, que seria das áreas, educação, saúde, setor econômico, ou produtivo no seu geral, não haverá, até agora, por menos, os orçamentos atuais, quem faz esse estudo desses orçamentos nos últimos cinco anos consegue perceber que não há prioridade para estas áreas. E porque priorizar o setor social é resolver os problemas elementares. E, portanto, parece que há problemas que para determinados grupos de interesse se mantenham. A questão que se impõe nesta altura é que, para o governo angolano, a educação, sobretudo, e o setor produtivo, de um modo geral, são despesas ao invés do que muita gente, ou analistas mesmo, dizem que não, ao invés de despesas, são investimentos para o futuro. Tem esta ideia também, em relação a esse detalhe? Essa ideia universal de investimento, portanto, a educação é investimento, ponto. O professor vem da educação, o presidente vem da educação, o deputado vem da... Portanto, todas as instituições que nós conhecemos vêm da educação. Portanto, a seriedade do governo também avalia-se pela forma como investe na sua educação. E, no nosso caso, infelizmente, não é... Todos os anos acontece a mesma coisa. Um por cento aqui, mais um por cento, resolve o quê? Absolutamente nada. Vai-se aprovar esse orçamento? No dia seguinte os professores estão na rua. Os enfermeiros, os médicos, têm a dificuldade de trabalho. Por quê? Porque não há recursos para poderem trabalhar. Portanto, enquanto nós priorizamos ainda o setor de segurança, o setor... Portanto, nos preocuparmos mais com as pessoas, com as ditas individualidades, com as entidades ditas protocolares, que até nós é que fomos-lhes eleger. Porque nós, os cidadãos, é que delegamos o poder ao Presidente da República e depois, por inerência disso, os seus ministros, o executivo todo aqui. Portanto, a preocupação maior deveria ser deste executivo para com os cidadãos. E, portanto, deveria ser um investimento. Mas, lamentavelmente, não é o que será. Não é o que está neste orçamento. Espera-se, pelo menos, que desta vez ainda está... Foi aprovado apenas na generalidade. Portanto, vai agora para a discussão da especialidade. O que podemos, e aqui é jeito também já de contribuição, era uma forma de solicitar ao executivo que, desta vez, deixe de postergar as contribuições, tanto da sociedade civil quanto dos partidos políticos ou de outros entes que estão na discussão direta deste orçamento. fundamentalmente agora na especialidade. Que considerem essas contribuições e introduzem essas contribuições, porque serão bem até para aquilo que se planificar, então, aquilo para a execução melhor deste orçamento. Mas, enquanto dependermos do petróleo, continuará a ser. Muito bem. Doutor D. Danzinga, olha-se para o Orçamento Geral do Estado. O MPLA diz que é, na verdade, um orçamento possível, à margem do que o Executivo tem estado a fazer para a melhoria da condição da vida dos cidadãos angolanos. O seu partido tem representação parlamentar e votou a favor deste orçamento. O que é que a apreciação faz do Orçamento Geral do Estado, no caso, o fato de o seu partido, em conjunto com o PRS, terem aprovado este orçamento? Dado o voto favorável, melhor dito agora. Em primeiro lugar, vou começar a tecer algumas considerações no que toca o próprio orçamento em si. Não estamos a falar do Orçamento Geral do Estado. É preciso entendermos de que estamos a falar. Estamos a falar aqui do conjunto de receitas e despesas do Estado angolar. Para quem? Para o funcionamento do próprio Estado, das instituições, para efetivamente suportar a vida social, portanto, da sua população. O Orçamento Geral do Estado é a base, é a espinha dorsal, é o plano financeiro que suporta, portanto, a execução de todas as tarefas, programas, projetos que possam existir durante um determinado período, estamos a falar agora de 2024, para o país. Todos os meus predecessores aqui, os meus colegas do painel, disseram clara e exatamente o que é a verdade. E eu, sem retomar as suas palavras, mas posso dizer, estou a parafraseá-los todos os três, de que estamos perante um simulacro. Nós estamos aqui perante um show-off. É, pura e simplesmente, para cumprir uma formalidade, porque, necessariamente, nenhum Estado no mundo possa funcionar sem programar, sem traçar. Mas não acha contraproducente classificar um show-off, a pretensão do governo em avançar este orçamento? Eu sei onde reside a sua, queres um esclarecimento do voto favorável do grupo parlamentar misto. Eu vou chegar, eu vou esclarecer, esteja à vontade. Portanto, nós estamos perante um show-off porque a vida das populações de Angola é um descalabro. Nós atingimos o auge do sofrimento neste país. O povo angolano está a sofrer desenfreadamente. Só cabe na cabeça de um imoral não reconhecer isso. A situação é séria. É a sas preocupante o que se passa neste país. O povo está, cada vez mais, a cair numa extrema pobreza que não conseguimos aqui mensurar. Realmente, não aprovar esse orçamento, que o próprio jornalista aqui está a dizer que é possível, não é? Não aprová-lo, não haverá execução, portanto, das despesas que precisamos realizar. Não aprová-lo, não vão se realizar as receitas. Não se pode trabalhar aleatoriamente ou anarquicamente. Todo o Estado no mundo trabalha de forma programática. E esse funcionamento programático tem que ter um elemento financeiro que, no quadro do seu plano, poder efetivamente executar as despesas. que se preconizam para efetivamente funcionar. Não aprovando esse orçamento, não haverá salários. Não haverá salários. Mãe, pai. Não, um minuto, vou lá chegar. Não haverá salários. O doutor vai terminar e depois vamos fazer esse ponto de ordem. Nenhum Estado pode funcionar sem o orçamento ter sido aprovado pela Assembleia Nacional. Nós, a FENELA, juntamente com o PERIES, elencamos uma série de questões contra esse orçamento. Explicamos claramente que não visa os objetivos que o orçamento geral do Estado deveria visar. O doutor Benedito foi claro, esclarecendo esses pormenores. O fato de votar a favor para que o Estado funcione, não quer dizer que nós aprovamos ou apoiamos esse orçamento. Mas o que justifica, então, a aprovação deste orçamento na Assembleia Nacional? Já que vocês não apoiam, por que razão o grupo parlamentar misto PERIES e FENELA terá aprovado o orçamento? Reitero, o grupo parlamento misto PERIES e FENELA aprovou o orçamento para o Estado poder funcionar. Meramente isso. Não tem outro comentário a fazer. Temos aqui dois pontos de ordem. Vamos começar pelo doutor Olívio e depois passar para o doutor Gilson. Eu ouvi atentamente o professor Ndonda. Há quem muito respeito os anos da Faculdade de Ciências Sociais, dos inícios, que eram as figuras que nos receberam naquele espaço. Mas eu acho que não é verdade que a não aprovação de hoje coloque o Estado da função pública em falência ou no ganho dos salários. Há exemplos no mundo de países, como a Bélgica, mesmo sendo uma economia já muito avançada, no aprovação do Estado, os Estados continuam a ser pagos. porque a cobrança de receitas, a cobrança de imposto, não espera a aprovação do orçamento do Estado. Não é? Pelo que... Também fica aqui a retórica de que, segundo as quais, a Assembleia só propor o orçamento do Estado, por causa dos seus salários, também não é verdade. porque o orçamento do Estado tem várias rubricas e uma destas, ou tem várias rubricas e tem despesas para setores vários. E o setor... O setor... Ou seja, os três poderes soberanos, mesmo que não saibam do orçamento, eles vão funcionar. Portanto, eu só acho que nós estamos a... Esse orçamento do Estado pega a todos os níveis, vou só amassar aqui alguns números, é uma falsa ideia o que se projetou em alguma imprensa, segundo as quais o orçamento do Estado trazia 15% para... Dois dígitos para a saúde e para a educação. É uma falsa ideia. O orçamento traz duas propostas. Proposta A e proposta B. Proposta A é com a dívida. Proposta B é sem a dívida. Sem a dívida é que o orçamento dá dois dígitos na educação e igualmente a saúde. Só que, feliz ou infelizmente, não se estuda um orçamento sem ter linha de conta à dívida. E o maior problema desse orçamento do Estado é a dívida insustentável. E nós chamamos a atenção ao Executivo Angolano, na semana passada, sobre a necessidade de se fazer uma certificação da dívida para se renegociar e se ver a quem devemos, como foi feita essa dívida e como podemos pagar. Para terem uma noção, hoje é projeto para 2024, 6,44% para a educação, 5,59% para a saúde. E projeta qualquer coisa de horripilante, de vergonhoso para um país com potência, que é uma potência ou tem valor de potencial agrícola, água e abundância, terras arabes, na hora de 30 milhões de terras arabes, juventude para trabalhar no setor primário. Para o setor primário, que é floresta, agricultura, pesca, 0,60% e 100%. Portanto, todo e qualquer país no mundo, castor da humanidade, o professor Dona Zinha nos ensinou, que nós aprendemos, nós não temos tantas escolas, que querem desenvolver, todos, sem exceção, todos, repito, todos, investiram fortemente na saúde, na educação, para aqueles que quiseram ser a atuação alimentar, na agricultura, até se reinventaram, a agricultura gota a gota, a agricultura no deserto, etc. Todos. Por que Angola tem de ser o contrário? Alguém tem que nos dizer isso. Se vem para ter uma fórmula de desenvolver Angola, sem investir na educação e na saúde, tem que nos dizer, temos que sentar na cátedra, estão aqui os professores, temos que perceber que há um país no mundo, que se chama Angola, que vai se desenvolver, sem investir na educação e na saúde. E isso vai ser uma inovação para o mundo. Fora do qual, não é possível. Portanto, o setor primário tem 0,66% do OGE. Eu trago aqui outros números, só que não temos tempo aqui, mas eu coloquei isso na minha página do Facebook, está lá também, enfim. Nós, enquanto grupo parlamentar da UNITA, temos todas as comunicações na página do Facebook, tanto no grupo parlamentar, quanto nas páginas pessoal dos deputados. E, portanto, estão lá as explicações sobre este OGE. Estas razões... E é a pior coisa que aconteceu nos últimos seis anos. Essas razões que fazem referência... Bom, não sei se me permite... Um minuto, um minuto, doutor. Estas razões... Doutor Zinga, sim. Já vamos, vamos, essas razões que fazem referência justificam a não aprovação, o voto, o fato da UNITA não ter dado voto favorável esta e outras, que eu digo mais uma. Aqui, o Cicato foi feliz quando trouxe as três dimensões do Orçamento Geral do Estado. O Orçamento Geral do Estado tem três dimensões. Tem a dimensão legal, ela é uma lei, que aprova o Orçamento Geral do Estado. Tem a dimensão política, que é a vontade de quem governa. Quem governa Angola e entende que deve investir 0,66% na agricultura, 5,59% na saúde e 6,44% na educação. Nós, Grupo Parlamentar da UNITA, não concordamos com essa visão política dessa pessoa. Portanto, o voto é contra. E mais, tem a dimensão econômica. Também percebemos que este investimento não feito nesses setores que acabamos de citar, não transforma o país. E o Orçamento Geral do Estado tem uma missão fundamental. Promoção do crescimento e com o desenvolvimento econômico. Muito bem. Doutor Gilson Saluso, seu ponto de ordem. Primeiro, para tentar ratificar aqui o doutor Donda, não sei se... Donda. Donda, é isso. Donda. Desculpe por ter pronunciado mal o nome, peço perdão. Dizer que, para efeitos de clarificação, no quadro, portanto, o orçamento legal do Orçamento Geral do Estado, em relação à Lei 15, barra 10, de 2010, portanto, diz que, no seu artigo, por exemplo, 24, que, se porventura a Assembleia Nacional não aprovar, ou se votar contra, o efeito, o orçamento geral do Estado, o que acontece é que, vai vigorar, o orçamento geral anterior. ou seja, é a base do orçamento de 2023 com que, quer os objetivos econômicos, quer os programas políticos e não só serão executados, serão, no entanto, concretizados. O que quer dizer que, se eventualmente, isso é uma hipótese que também é pouco execuível para a nossa realidade política, porque, a partir dos orçamentos são sempre aprovados, tendo em conta, claro, a maioria parlamentar do MPLA. Por outra, eu penso que é um orçamento que não promove a sustentabilidade do Estado, ou seja, não promove, por exemplo, um dos grandes objetivos políticos do Estado, que é a garantia e a promoção do bem-estar. Se você tem, por exemplo, no orçamento geral do Estado, 6,5 para a educação, 5,6 para a saúde, se a memória não é traçoa, com certeza que não é possível garantir sustentabilidade para esse Estado. Por outra, há aqui também o facto, no entanto, de, neste orçamento geral do Estado, termos previsto valores exorbitantes para a concretização da divisão política administrativa, nos termos de 1.334.212 quanzas, que, portanto, são superiores em relação à efetivação, à possível, à hipotética, efetivação das autarquias em 2024, que também não há clareza em relação a isso no orçamento geral do Estado, fala-se possivelmente de gastos de valores para a continuação da construção de infraestruturas que virão a suportar as autarquias locais, mas que, do ponto de vista da efetivação, do ponto de vista da programação para concretizarmos as autarquias locais, que, de partida, nós sabemos que promoverá o desenvolvimento das comunidades, quer dizer, o desenvolvimento local, nós temos, por exemplo, para a construção das infraestruturas, não mais do que 570 milhões. Você tem valores muito altos em relação à concretização da divisão política administrativa, mas tem quase nada para levar a cabo a construção de infraestruturas que vão permitir, no futuro próximo, a efetivação, a institucionalização das eleições autárquicas. Seria uma forma, digamos, de postergar a implementação das autarquias no país? Efetivamente, que o Orçamento Geral do Estado, que está a discutir agora para 2024, não prevê a efetivação das autarquias no próximo ano. Portanto, significa que há aqui também falsidade do ponto de vista eleitoral. O presidente João Lourenço prometeu efetivar as eleições autárquicas, claro, fê-lo ainda na campanha eleitoral, de 2022, tendo mesmo percebido que havia, do ponto de vista da cutilância discursiva dos seus oponentes, a necessidade, a exigência de concretizar as autarquias e, portanto, o presidente também da República, nessa onda, fê-lo do ponto de vista discursivo. Mas o programa político que nos é apresentado por via do Orçamento Geral do Estado não prevê a efetivação das autarquias. Portanto, é um Orçamento Geral do Estado que não é sustentável, é um Orçamento Geral do Estado, que, como já disse, é inviável, porque há incerteza também do ponto de vista do crescimento da economia. Agora, nós ficamos sem perceber por que o PRS, juntamente com a Enfenelá, deu um voto favorável a um Orçamento que é duvidoso, um Orçamento que é equivocado. E é por conta disto mesmo que o doutor Nodanziga vai justificar e pede o seu ponto de ordem. Faz favor, doutor, tenha mudado. Em primeiro lugar, não nos esqueçamos que o país, conforme está neste preciso momento, tem uma maioria esmagadora do MPLA no Parlamento. É verdade. Tendo esta maioria esmagadora, não nos dá espaço de manobra a possibilidade de poder travar as intenções do MPLA em termos de voto. Portanto, doutor, está a dizer... Deixa-me só eu ouvir. Muito bem. Em termos de voto. Podemos, sim, criar factos políticos ou votar contra é criar apenas um facto político. É meramente um facto político. Porque votar contra como não, como abstenção, o Orçamento vai ser aprovado tendo em conta a representatividade que nós temos no Parlamento Angolano. Por outro lado, não nos esqueçamos que estamos perante um projeto de sociedade do MPLA. Este projeto de sociedade é que tem sido traduzido... Mas quando diz o projeto de sociedade está a referir-se ao que é de concreto? É que tem sido traduzido em programa para a governação deste país. Portanto, o projeto de sociedade da FENELAR tem ideias claras sobre isso. Para nós, a prioridade sine qua non é o setor social. Então, o projeto é de sociedade, professor. É de governo apenas, é de poder. Exatamente. É só de poder. É só de poder. Sim, senhora. Portanto, defende os seus interesses e não são os interesses gerais sublimes da população, do povo. É preciso entender isso. Entretanto, nós, na nossa visão à FENELAR, temos uma outra concepção contrária àquela do MPLA. Para nós, o que interessa o povo é que está acima de tudo. Então, professor, o voto tem que ser contra. Não, mas... O voto tem que ser contra, professor. O facto político que os seus interesses se referem é de menos. Nós temos que ter uma força capaz de levar uma mensagem aos cidadãos de que nós estamos contra aquele orçamento. É preciso levar essa ideia. Quando, vossas excelências, aqui disse muito bem que tem um projeto de sociedade e que a educação, saúde, aliás, a FENELAR, e o setor primário que é a agricultura sempre defendeu isso. E o vosso ideário é liberdade de terra. Ver quem defende liberdade de terra, defender o orçamento que coloca 0,76% na agricultura é contraproducente. E isso demonstra alguma falta de compromisso, com todo respeito. Portanto, o que devia acontecer é que nós precisamos ter alguma coragem e dizer ao MP, ela chega. Essa coisa tem que ser feita no parlamento e temos que levar essa mensagem para fora. Porque assumimos todos um risco estar naquele parlamento trazer dados que contrariam e são factuais, contrariam a visão do executivo e são factuais. Portanto, há um elemento fundamental que aconteceu na Assembleia Nacional. Vocês não fizeram conta. Faltou o Orçamento do Estado em Angola peca sempre por peças fundamentais. Não trouxe a estratégia de endividamento a médio prazo, que é fundamental. E que eu já atingi cerca de 50%. Sim, não traz o PND. Portanto, eu me lembro no meu primeiro ano no parlamento, falei desse elemento não ter trago o PND, mas inventaram uma situação que é inconstitucional, que a lei diz em sede do ano eleitoral, o partido pode entregar o PND nove meses depois, mas a Constituição exige, não pode existir uma lei infraconstitucional. A Constituição está acima de tudo. E fizemos um requerimento na Assembleia, naquele mesmo dia, remetemos à Assembleia, o MPLA foi apanhado com as calças na mão, de tal maneira que a bancada, o executivo digo, a bancada do MPLA votou a favor, como nós votamos a favor, da apresentação urgente deste plano de endividamento a médio prazo, que é algo altamente estratégico, ou seja, o Orçamento de Alguestras tem que trazer essa peça fundamental, que é que facilita, não só a fiscalização, mas como vem escrito, de que maneira o governo vai se endividar. Este país tem uma dívida, Angola é o maior devedor da China em África, o segundo maior devedor da China no mundo. Nós temos que discutir isso com realeza. Nós hipotecamos o futuro desse país, nós hipotecamos as crianças, hipotecamos até aqueles que ainda não é cera. Então temos que ter uma mensagem forte também pela... Estamos a hipotecar o país. Sim, a mensagem tem que ser forte, mais velho, tem que ser uma mensagem conjunta e forte, portanto, ver o... E a FNLA parece estar a corroborar a FNLA do país. Com todo o respeito mais velho. Ao aprovarem, não, ao aprovarem positivamente. Nós estávamos no ponto de ordem do doutor Dona Zinga e infelizmente, depois o doutor concedeu aqui, mais alguns minutos ao doutor Quilume, mas agora vamos priorizar o doutor Cicato para também fazer aqui o seu momento de réplica. Nem tanto até réplica, talvez é o acréscimo. É o acréscimo. Mas o que é importante aqui é nós percebermos duas coisas que acho seria elementar. Primeiro, nós não podemos discutir o orçamento que entra na Assembleia. Já sabemos, ela entra e sai do jeito que entrou. Não é mais. estrategicamente, ela sabe o que está a fazer. O que é que nós temos que discutir então é como é que é concebido esse orçamento geral do Estado. Porque também os partidos podem perder muito tempo discutir quem votou contra, quem votou a favor. E porque os partidos também têm as suas autonomias. Portanto, a visão política da UNITA, a visão política do MPLA, a visão política do PRS e da FNLA podem ser diferentes. E portanto, os grupos parlamentares também são autônomos. Ora, se o grupo parlamentar da UNITA entende votar a favor ou votar contra com os fundamentos que apresenta e todos eles justificáveis, é legítimo que o faça. Se o grupo parlamentar do MPLA o faz, se o grupo parlamentar misto ou a representação do PH o fazem nos termos em que o fazem e entendem e fundamentam, é legítimo que o faça. Agora, vamos deixar que o cidadão faça o julgamento que entender é necessário. Portanto, acho que em sede desse orçamento a discussão seria exatamente a abordagem mais profunda sobre o orçamento. Porque depois o que é que acontece? Os partidos na oposição depois podem até virar-se costa um ou outro. Quem está contra o povo, quem está a favor, quem está próximo do MPLA, quem está próximo da UNITA. Portanto, essa discussão pode ser até uma manobra também de diversão de quem propôs o próprio orçamento geral do Estado nos termos em que ele propôs. E pode-se perder muito tempo aqui a discutir, virar-se com as costas uns dos outros e no final do dia há outros assuntos importantes a discutir. Na minha perspectiva, deveria, o debate é necessariamente este e, portanto, os partidos políticos também devem ter essa autonomia. Portanto, é necessário porque a democracia também é um pouco disso. Nós não podemos nos ater simplesmente neste tema. Vamos ter de avançar. Vamos ter de avançar. Romão, por favor, 30 segundos termino já. Doutor Cicato, mas votar contra ou abster-se e depois apelar para uma solidariedade da comunidade angolana para efeitos de debate não serviria como pressão de se reverem alguns elementos ao nível do Orçamento Geral do Estado. É o que fizemos. 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 Porque tendo esse Orçamento Geral do Estado. Eu não estou aqui na verdade em... É a arma vulgar. para apresentar a justificação. É verdade. Mas é apenas um ponto de vista também de um outro cidadão como o Saluce que está do outro lado que também é legítima a sua visão em detrimento disto. eu sou daquela que entende que os grupos parlamentares têm esta autonomia e têm a legitimidade de tomar as decisões que tomam. Até porque o cidadão depois sabe como julgar e tem espaço de julgar no momento em que achar necessário. Muito bem. Só que os espaços da intervenção política são muito espaço. Vamos ter que seguir. Eu ia começar com o Dr. João Saluce aberto o concurso público para gestão do novo aeroporto internacional de Luanda. e por conta disto há uma nota que se precisa aqui fazer. A empresa que ficar responsável ou que vencer este concurso estará na frente na gestão daquele aeroporto durante 25 anos. A questão que se faz é considerando este acordo seria e depois não só o novo aeroporto é apontado agora como uma infraestrutura sobredimensionada e que poderá trazer para o Estado mais despesa do que necessariamente benefícios. Entretanto, outro detalhe que se traz aqui é o fato de que falou-se inicialmente de que o aeroporto poderá contar com 15 milhões de passageiros anual. Entretanto, os cálculos feitos nesta semana pelo Clube K apontam que só em 2093 poderá haver esta realidade funcional do novo aeroporto internacional de Luanda. Como é que olha para todo este cenário? Bom, são cenários que com legitimidade qualquer um claro pode fazer e portanto a lógica do sobredimensionamento do aeroporto António Agostinho Neto efetivamente tem que ver com a sua estrutura física ou seja ela é bastante grande e penso que em relação ao fato de haver um concurso público o presidente falou mesmo no dia da inauguração dizendo que portanto o orçamento o aeroporto ora construído não deve acrescentar gastos ao Estado mas do que isso deverá efetivamente ser gerador de receitas e pensamos nós que do ponto de vista político há uma compreensão de que o Estado é uma estrutura muito grande e que muitas vezes não é capaz de controlar-se a si mesmo para efeitos de eficiência e eficácia das suas ações daí que eu entendo que é preferível acho que ainda por mais que existam pessoas que entendam que o aeroporto é um instrumento muito estratégico político e não só do Estado deve ser o Estado no entanto a geri-lo mas nós sabemos que as infraestruturas que geralmente ficam sob a alçada do Estado depois acabam a ser ineficientes depois acabam a ser mais animais robustos para cada vez mais reduzir a capacidade do Estado de concretização dos seus programas uma vez que serve mais para gastos do que propriamente para receitas daí que eu entendo é preferível que seja efetivamente uma instituição privada a gerir o novo aeroporto na medida em que promoverá maior eficiência na medida em que promoverá claro a maximização dos lucros e claro poderá ser um elemento para a aquisição de receitas por parte do Estado agora o que deve ficar patente para nós efetivamente é que se cumpra rigorosa e escrupulosamente a lei da contratação pública aqui os princípios da legalidade os princípios portanto da transparência o ministro dos transportes garantiu que já foi feita ou está a ser feita uma auscultação inclusive melhor foi feita uma auscultação com inclusive a participação de órgãos internacionais que deram um parecer favorável ao novo aeroporto internacional de Luanda bom o presidente da república incumbiu essa responsabilidade ao ministro dos transportes e claro para nós fica aqui o apelo relativamente ao cumprimento escrupuloso da lei da contratação pública claro que o concurso público acontece de forma transparente com base na lei e claro que os pressupostos normativos legais sejam os instrumentos claro para a efetivação da contratação pública agora é claro que nós estamos céticos em relação a possibilidade de já nos próximos anos pouco menos de 12 ou 3 anos termos já um fluxo que estará aí a volta dos 15 milhões porque não basta só ter uma estrutura grande não basta ter uma estrutura bonita luxuosa e não só é importante que outros fatores que dinamizam a economia sejam claros evidentes no nosso país portanto para atrair investimento privado para atrair a migração de cidadãos estrangeiros para o nosso país é importante que os fatores determinantes estejam aí portanto é importante que haja claro o famoso doing business ou seja o atrativo para negócio e o país como nós sabemos não é atrativo tem enormes problemas de base estamos a falar ainda de problemas ligados a infraestruturas que permitirão o acesso a este mesmo aeroporto nós já estamos com receio portanto em relação a nossa estrada 230 no S de Catepe a nossa estrada nacional sim porventura poderá mesmo ter a capacidade de em 2024 25 permitir que se faça uma uma viagem tranquila serena até o aeroporto quando temos receios sobre a concretização das vias alternativas até 2024 no primeiro e segundo trimestre de 2024 em que no entanto as movimentações maiores em relação aos aviões a aterragem lá no aeroporto Antônio Agostinho Neto poderão ser efetivadas portanto temos alguns receios em relação a tudo isso mas que fica aqui a ideia de que é preferível ter uma comissão uma gestão privada do que propriamente o Estado a suportar a gerir este aeroporto de modo que não venha a engordar ainda mais o Estado e o Estado ter que ter enormes despesas com os gastos encargos e não só portanto isso vai permitir a eficiência isso vai permitir claro a maximização das receitas por via do Estado é claro que para isso é importante se cumpra a lei muito bem este aeroporto da última vez que esteve aqui no debate avançou inclusive que haveria defraudação no valor apresentado no que foi gasto na globalidade para a construção de novo aeroporto entretanto os dados oficiais apresentam uma espécie de contrariedade o governo diz que custou cerca de 2.8 mil milhões de dólares norte-americanos e como fez referência no detalhe passado ou no debate passado o jornal de expansão trouxe cerca de 7 mil e 500 milhões de dólares que custou este novo aeroporto ou seja uma dois valores com uma diferença abismal que apontam para a construção da mesma infraestrutura qual é a sua opinião relativamente a este detalhe e também que se referenciou há duas semanas nós trouxemos aqui uma avaliação feita na base de pesquisas feitas no Macangola e o jornal de expansão de 2019 e 2021 a semana passada o jornal de expansão fez uma outra edição interessante a consideração de ler este jornal porque tem matérias interessantes muito detalhadas sobre o valor deste aeroporto está a ser completamente ignorado isso não pode ser o governo está a dizer que o aeroporto custou 2.8 está a esquecer o passado deste aeroporto este aeroporto está quase aos 10 mil milhões de dólares duvido que haja salvo meu entendimento um aeroporto no mundo com esse valor e depois está uma narrativa interessante na opinião pública é mais ou menos como a narrativa o parlamento aprova quando você diz o parlamento aprova tem que dizer quem o parlamento aprovou porque quem não aprovou quando se diz o parlamento aprova hoje é preciso dizer o parlamento tem 120 deputados e há um grupo que aprovou há um grupo que não aprovou voltando ao assunto do aeroporto o aeroporto é a maior obra em termos de custos feita após a independência superou o canal do CAFO é a maior roubalheira feita a céu aberto em Angola no canal do CAFO não a barra da da UCA no canal do CAFO foram um pouco mais de 120 milhões de dólares e estão aí dados esses dados estão em diário da república meus senhores pesquisem está lá estão os jornais a trazer esses elementos são quase 10 mil milhões de dólares começou em 97 esse jornal de 2021 traz até os 25 anos desde 97 o maior conselho de ministros desde a entrada do CIF a China International Fund com 4.8 a Sonangol já entrou nesse negócio porque ele que levou uma das razões da diferença de Sonangol foi exatamente esta a Sonangol teve que investir porque os dois fundos que foram trazidos da China para investir no aeroporto foram desviados a Sonangol entrou para tapar esse buraco e faliu porque deixou de investir na pesquisa e produção ora não se quer falar sobre isso mas nós temos que continuar a falar para o nosso povo temos que continuar a alertar o nosso povo o aeroporto não custou 2.8 o aeroporto custou quase 10 mil milhões de dólares estão aí os documentos agora isto é o que nós temos que trazer como debate a questão da certificação do aeroporto internacional prazer que haverá uma empresa que vai giri-lo não há capacidade para fazer isso em Angola é uma obra acima das capacidades dos angolanos e nenhum país sério faz uma obra em que esteja acima da sua capacidade não pode perder o controle da gestão do mesmo embora há especializações que só são feitas lá fora mas é preciso que exista um grupo de angolanos com qualidade para tomar conta até onde Angola tem interesses porque claro o aeroporto é uma porta internacional esse é um elemento outro elemento é empresas que se candidataram para o efeito nós somos um país altamente corrupto onde os concursos públicos valem o que valem temos motivo de desconfiar temos e começamos pelo valor que o executivo está a apresentar o presidente João Lourenço está a esquecer que o aeroporto começou em 97 e ele é apenas um indivíduo que cortou a fita e começou a pensar o Eduardo dos Santos e houve uma manifestação interessante de um senhor ligado à igreja católica que é o cônigo Apolônio que trouxe uma visão muito interessante sobre esta mania dos angolanos ignorarem o passado aliás o MPL é assim desconhece a sua história e quer nos fazer desconhecer a história daquele aeroporto isso não é verdade isso está em diário da república está a pesquisa feita pelos jornais e não é verdade que o aeroporto custou 2.8 o aeroporto custou 10 mil milhões de dólares ou muito próximo disso considera o novo aeroporto internacional de Luanda um elefante branco é um elefante branco eu considero um investimento necessário porém a forma como foi concebido a falta de transparência a falta de moral a falta de ética a falta da educação a falta de respeito pelo passado são 25 anos a construir uma obra olha vou te dar um exemplo há uma barragem na China chama-se Três Gargantas é do século passado no princípio do século passado segundo dados é a maior obra feita por um ser humano na face da terra segundo o que se diz é a maior barragem do mundo os dados dizem que ela atrasa o movimento de rotação da terra por alguns milésimos mas tem história então como é que se esquece da história do passado pois é que hoje só se quer fazer por exemplo a gente cortou a fita e tudo começou aí não senhora e nós não ficaremos calados enquanto não se dizer a verdade sobre esse aeroporto é um elefante branco senhora olha o jornal expansão estou ali agora no jornal online traz um dado interessante que a saída do aeroporto para a pasta da independência quase 40 quilômetros farcia em 35 minutos ou em 3 horas e meia independente do trânsito tu que vais ter 15 milhões de pessoas a ano isso dá cerca de 1 milhão de pessoas dia tem que ter uma capacidade mês um mês tem que ter uma capacidade de escoamento normalmente toda a minha ignorância sobre engenharia me diz que um estado de futebol um aeroporto internacional devem ter infraestruturas como uma via expressa ou uma autoestrada ou as duas ou uma linha férrea para um metro que é um comboio rápido com parâmetros específicos para escoar em pouco tempo as pessoas que afluíram nesse espaço ora nós não temos ainda isso foi reforçada a linha a linha férrea Bungo agora mas o comboio é lento o comboio é lento esse nosso comboio é muito lento o comboio dizem que é o metrô da superfície o metrô da superfície tem o diferencialamento da superfície é o melhor esclarecimento do técnico mas sei que o metrô da superfície lá fora em outras realidades aqui na Ficão Sul muito próximo tem parâmetros específicos se estarem do Bungo até aqui a Viana são 7 ou 8 parâmetros 7 ou 8 parâmetros você precisa muito portanto vai falar da Boa Vista da Dimuca do Tungangó antes da Gameque tem aí portanto da Filda da Gameque já estou é mais de 5 até chegar em Viana são 6 ou 7 8 portanto até onde sei 1 metro tem poucas parâmetros por causa desse tempo que ele tem que ser uma coisa rápida e esse trilho ali ser trilho ser ramal é altamente desconfiado nós temos aqui muitos acidentes muitos descarelamentos que não é notícia lá fora descarelamento de um comboio é notícia internacional dá motivo para fazer sindicato do que aconteceu e esse ramal é velho é o mesmo ramal que o Colômbio deixou doutor Cicato como é que olha para o fato de este aeroporto praticamente e conforme se disse aqui já feriu-se também pelo doutor Olívio Quilumbo estar a ser completamente ignorada toda a prestação ou envolvência de Eduardo Santos neste aeroporto e tendo agora só como protagonismo aliás chama aqui a baila uma matéria proferida pela TPA ou emitida pela TPA melhor em 2021 no âmbito da operação Caranguejo que chegou a incluir o novo aeroporto internacional como fonte da arrecadação de receitas para enriquecimento ilícito de muitos políticos digamos assim na visão da TPA que delapidaram o horário público e que hoje está a ser atribuído como mérito de João Lourenço pela sua conclusão e sendo esquecido a figura de Eduardo Santos no envolvimento deste governo Acredito se um dado nessa informação há um vídeo do Rafael Marques no âmbito dessa pesquisa onde ele traz uma visão sobre o aeroporto da TPA a TPA tem memória curta pelo que estou a ver para mim ser bajulador para mim ser bajulador nesse país para mim ser bajulador nesse país devia ser crime sim devia passar pela Assembleia Nacional uma lei que proíbe bajulação porque o problema o problema maior que nós temos é esse quem é que classifica este aeroporto nos termos que classificou são os bajuladores ponto final são os bajuladores são esses que querem endeusar o líder nesta altura e porque também no final do mês as contas enchem um pouco mais nós temos um problema sério com a história e é preciso que nós sejamos e aqui é um pouco mais da academia é preciso que as instituições as pessoas à volta das lideranças entendam de uma vez por toda que não há o presente sem o passado e portanto os líderes que nós temos hoje foram o resultado dos líderes de ontem nas organizações José Eduardo do Santo não tem como apagar-se eu minha opinião particular se ouvisse até falar que este aeroporto seria José Eduardo dos Santos talvez eu acho que seria seria de menos assim como até pudesse 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 ser aeroporto com outro nome poderia ser até aeroporto internacional do ano porque não poderia portanto de qualquer modo precisamos nos reconciliar com a nossa própria história estamos aqui hoje a falar do José Eduardo que começou esta obra que começou esta e várias obras porque aqui é preciso recordar uma outra coisa o mandato do presidente João Lourenço ainda não teve obras as pontes as estradas as escolas os aeroportos inaugurados são obras de José Eduardo dos Santos são projetos de José Eduardo dos Santos agora que é eventualmente os projetos não mas a questão dos hospitais por exemplo a questão do sanatório agora o cardeal do Afonso Nascimento tirando um outro outro grande parte dos projetos que nasceram são obras de José Eduardo dos Santos e nós também precisamos não anularmos isso tanto as centralidades são obras de José Eduardo dos Santos poderíamos elencar aqui não está aqui em causa na verdade a figura em si mas está o mérito do próprio projeto tanto se o projeto como o caso do aeroporto internacional se atribui o mérito que se atribui que para mim foi um desperdício de dinheiro e eu já vou explicar nós em Angola os que viajam eu não sei dados concretos se chegam 15 milhões tenho minhas dúvidas e portanto estamos a dizer estamos a dizer que grande parte grande parte da população neste povo angolano não viaja primeiro porque o salário não permite viajar começa já o indivíduo que ganha 35 mil quanzas vale a Deus quando é que vai juntar o dinheiro para apanhar um avião que vai lhe custar 600 milhão de quanzas portanto ele precisa trabalhar o mínimo 10 anos 15 anos para poder conseguir pelo menos 100 alimentar as crianças portanto estamos a dizer que do ponto de vista de prioridade não havia necessidade de termos este aeroporto pelo menos nesta altura na velocidade que nós tivemos passou-se uma ideia também de que e essa é a ideia antes da inauguração desse aeroporto que o primeiro voo a aterrar nesse aeroporto traria consigo já o desenvolvimento aquilo é o voo está a aterrar o desenvolvimento também a aterrar o erro foi apenas que o avião o avião do desenvolvimento também veio do caçaqueiro portanto veio do aeroporto que também não tem desenvolvimento e foi foi a aterrar na Kisama naquelas árvores e então o simbolismo é muito importante nada em Luano o cicato do almoço hoje e então o Romão estes dados são muito importantes portanto não trouxe desenvolvimento ostracizou José Eduardo dos Santos o dono do projeto estamos a dizer o líder na altura que se concebeu o projeto que deu vida ao projeto e elevou claramente o presidente João Lourenço com todo o mérito que pode-se lhe atribuir e depois há um outro dado que passou despercebido a imprensa eu ouvi analistas não sei se chamam analistas também ouvi colegas meus a dizer que esta é a resposta aos contra eu não sei o que isso significa os contra aqueles que dizem que o presidente não está a fazer nada portanto o tal discurso da da bajulação isto aqui é nocivo e eu agora gostava de me dirigir ao presidente da república que deveria banir definitivamente esses grupos porque esses grupos não só são nocivos à sua governação mas o próprio presidente quando tomou o poder disse mesmo que estaria a combater cerradamente ou acerradamente os bajuladores não o presidente foi assaltado o presidente da república foi assaltado ou seja os interesses privados de indivíduos apoderaram-se do presidente da república o presidente da república já não é o mesmo eu agora volto a um discurso que eu ouvi creio do Libertice Chiaca Libertice Chiaca é o presidente do grupo parlamentar da UNITA creio em 2019 quando dizia reclamava o presidente do grupo parlamentar queremos o nosso presidente da república aquele de 2017 queremos de volta ao nosso presidente porque o presidente foi circunstado na verdade é isto os interesses como dizia o mais velho Samacuva no discurso na réplica do Estado da Nação acho que foi de 2018 quando dizia que as forças do mar as forças de bloqueio utilizava essa expressão as forças de bloqueio apropriaram-se do presidente da república é exatamente isso que está a acontecer portanto o presidente da república foi sequestrado hoje nós vimos no dia a dia percebemos claramente que o presidente já não é o mesmo o presidente já não luta contra o nepotismo o presidente já não luta contra o como que chama aquilo a bajulação o tráfico de influência esses temas estão ultrapassados talvez somente a corrupção que continua ainda no verbo não sei na prática se continua mas a verdade nos diz isso portanto para concluir é apenas para dizer que em relação à questão que me coloca nós precisamos nós angolanos e as instituições fundamentalmente o executivo de modo particular precisa perceber que este país só é país porque teve pessoas que pensaram teve pessoas que dedicaram também o melhor de si não se pode ostracizar alguém pelo primeiro erro que vai cometer na sua história não se pode apagar na história por exemplo uma individualidade da capacidade da qualidade de José Eduardo Santos é um erro muito bem doutor Dona Zinga como é que olha para este caso primeiro a questão da exclusão de José Eduardo Santos na história do novo aeroporto e mais do que isso o fato de que o novo aeroporto vai ser de acordo com alguns especialistas mais despesas para o próprio estado do que necessariamente trazer benefícios e atrelado a isso faço aqui menção a uma imagem que circulou esses dias nas redes sociais de um ativista que colocou aí um cartaz a dizer o aeroporto não é comida ainda temos fome como é que a FNL olha para esta situação olha Romão de Jesus eu começo pela parte conclusiva do doutor Chicato que acertadamente acabou de esgrimir aqui aquilo que eu trazia na manga de forma portanto eu vou ter que apresentar de forma telepática isso olha este país tem aquilo que é a doença de apagar a memória coletiva o MPLA desde a luta de libertação nacional sempre foi usurpador por um lado dos feitos de alheios dos feitos dos outros para poder divulgá-los como seus feitos por outro lado sempre procurou ostracizar os outros inventar caluniar os outros e também e também na mesma senda poder efetivamente apagar aquilo que os outros protagonizaram como ações benéficas para o país estou a falar da luta de libertação concretamente a FENELA sofreu muito disso agora o próprio MPLA está bebendo do seu veneno o que eles estão habituados a fazer com os outros apagar na memória coletiva os feitos dos outros e já estão a fazê-lo entre si o que está a acontecer com o presidente José Eduardo dos Santos não é outra estratégia senão aquela que o próprio MPLA faz para com os outros agora está interiorizado está a fazê-lo de forma de forma infra portanto internamente intra MPLA porque não é concebível não é aceitável para uma pessoa que tenha a moral sadia até crianças sabem em que ano que começou a construção desse aeroporto até crianças sabem em que ano começou a construção do aeroporto e quem esteve em que consulado começou a construção do aeroporto para não fazer menção sequer pelo menos desta data e da pessoa em si estamos a falar do presidente José Eduardo dos Santos por outro lado prioridade um partido sério deve saber o que é a prioridade que deve dar porque o partido governa é eleito por um povo é para satisfazer as necessidades deste povo e para satisfazer as necessidades deste povo que o elegeu deve identificar as prioridades que este povo precisa o povo angolano precisa de comida conforme está a se dizer isto aqui vai se falar mesmo de forma terra a terra permita mesmo essa linguagem o povo está com fome está esfomeado o povo angolano está pobre na extrema pobreza conforme já o disse portanto na opinião do doutor não era necessário que se fosse nessa altura o novo aeroporto um investimento como este não vou portanto não vamos ser repetitivos desnecessariamente o que a prioridade é aquele monstro aquele gigante que construíram que benefício vamos ter por na balança as vantagens e desvantagens para que o povo vai beneficiar deste aeroporto o que se precisava aqui é efetivamente erradicar a fome que está aqui a graça na nossa população isto que é prioridade depois o resto não é a construção para já mesmo construir hospitais você não pode construir um hospital sem meter medicamentos ou qualificar os homens ou formatar um capital humano que esteja a trabalhar aí para dar para satisfazer a necessidade da população isso é show construir bons hospitais e não há medicamentos não há quadros portanto um capital humano que deva funcionar isso é eleitoralista antes mesmo não doutor Gilson já não temos tempo infelizmente nós temos de correr e vamos agora para o terceiro tema e começo mesmo consigo doutor Dondanzinga olhando para o terceiro tema deste painel o general Cupilipa senta-se pela primeira vez no banco dos reus na próxima terça-feira no arranque de um julgamento do crime de corrupção duas semanas depois de ter sido homenageado pelo seu próprio partido como é que olha para isto seria e conforme disse aqui a instância do doutor Cicato o combate à corrupção que é das únicas bandeiras que continuam ainda para frente seria uma demonstração do MPLA de que o combate à corrupção vai continuar ou é apenas um combate à corrupção contra quem esteve com alguma projeção na época do ex-presidente José Eduardo dos Santos eu digo é um contrasenso contrasenso porque como é possível alguém que foi homenageado ser homenageado é um mérito homenagear alguém é levá-lo reconhecer os seus feitos então alguém que é homenageado volta e meia em pouco tempo senta no banco dos reus para responder portanto pela corrupção isso é contraditório onde é que está onde é que há probidade de morar então o MPLA passa a vida a homenagear gatunos desculpa-me pela expressão mais fácil de dizer então uma pessoa homenageada passa no banco dos reus para ser julgada portanto isso é um contrasenso então nós estamos a ver que as pessoas que são elevadas reconhecidas com mérito no MPLA então são todos são todas todas elas pessoas que não merecem porque efetivamente os nomes constam da listagem portanto das pessoas que estão na corrupção e o combate à corrupção em Angola é seletivo isto aqui também é para o inglês ver é para levar uma bandeira para fora demonstrar que de facto ele está a combater aliás o Romão acertou quando disse que há determinados grupos que estão identificados que são combatidos já no quadro dessa seletividade que eu me referi portanto há pessoas apropriadas que são submetidas aos bancos dos reus há outras que não não são tidas portanto se formos analisar e realizar efetivamente o combate à corrupção em Angola eu penso que da primeira personalidade do MPLA até a última porque todos que estão a governar quando entram na administração do Estado a primeira coisa é saquearelo completar-se daquilo que é de todos que é do horário público na generalidade é isso que acontece portanto repito é um contrassenso homenagear alguém volta e meia julgá-la por ter praticado crimes diversos portanto isso é é vergonhoso até doutor Cicato como é que olha para esta situação também considera contraproducente conforme o doutor Nodanzinga eu não sei se falamos do próprio processo ou falamos da pessoa em si portanto eu prefiro distinguir duas coisas o general é o Dereira Dias Copelipa Júnior Júnior pronto exatamente foi o antigo chefe da casa 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 de segurança casa de segurança do presidente da república exatamente o nome militar é para intimidar em todo o mundo é casa de segurança aqui é casa militar depois casa militar agora enfim claramente que naquelas vestes naquelas vestes devem ter devem ter devem ter prestado serviços importantes da nação e que se haver alguma instituição que o reconheça isto pode não estar em causa o MPLA também deve ter reconhecido nele tanto na qualidade creio que o reconheceu como um dos primeiros militantes seus portanto nesta nesta qualidade creio que os factos que se pode elencar são bastante posterior a este exatamente a referência da homenagem portanto o Hélder Viola Dias é militante do MPLA já faz tempo também faz parte de um dos históricos se olharmos pelo número de danos que ele está no seu partido creio que não seria este o caso talvez nos atriamos então ao próprio processo em si creio que pronto o que nós esperamos necessariamente nesses processos é que primeiro vamos preservar o princípio do direito e que é elementar que é a presunção de inocência portanto não podemos fazer julgamento de processo enquanto ainda não tramitaram julgado mas do outro lado também está a componente moral claramente destas individualidades como é o caso concreto na verdade sobre ele tenho muito pouco a dizer em relação ao tema e à colação a homenagem que recebeu portanto sou daqueles que percebem que também as pessoas não podem ser julgados os feitos futuros não podem ser julgados pelos os feitos passados não podem ser julgados pelos feitos futuros o que eu quero dizer que se o cidadão recebe por exemplo o título de doutor honoriscal pelo serviço que havia prestado e depois no dia seguinte cometeu um crime determinado vamos pedir à universidade para retirar o título de doutor honoriscal só pelo facto de ter cometido cometido um crime o caso concreto do doutor parece-me que ele foi reconhecido na qualidade de militante do seu partido ora os 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 partidos políticos eles em si vamos lá a FNLA o MPLA a UNITA têm os seus históricos e portanto eles podem a dada em que entenderem necessário de acordo com os instrumentos internos homenagear os seus militantes portanto depois estes militantes também podem ter prestado outros serviços se naquelas qualidades eles depois são indiciados eu esse meu entendimento creio que são áreas completamente separadas portanto uma coisa é a condição de arruído em que ele se encontra atualmente a outra coisa é o reconhecimento do seu partido interessa mesmo esclarecer ao doutor Sikato o seguinte nós a FNLA na política no nosso entendimento todo militante que cometer crimes que afeta um bom nome seu e do partido drasticamente se toma medidas você perde quer dizer automaticamente em termos de propriedade morar em termos de propriedade morar você perde todo o direito de ser destacado de ser homenageado isso é automático só que até transitarem julgado ele ainda não cometeu é interessante isso é ou não é é interessante é verdade eu vou passar agora mesmo para o doutor mil milhões quem esteve à frente naquela altura sobre o horário de construção não é o Copelipa e estão aqui a se dizer e estão aqui a ventilar a hipótese de uma diferença abismada de cerca de o livro avançou os dados aí cerca de 10 mil milhões de dólares para ser apresentado 2.8 quem esteve à frente é quem quem esteve permitam o pleno não é o general Copelipa aí está e que agora neste caso ressalta-se que o o presidente da república está a tomar protagonismo da mesma infraestrutura que agora pronto vamos aqui prosseguir eu passo aqui o processo é sobre os empréstimos mas vamos vamos seguir aqui doutor olivão quilombo como é que eu lhe presto a situação conforme disse o doutor don danzing é quase praticamente contraproducente primeiro recebe uma homenagem do seu partido mas que depois agora o governo na angola e uma causa uma questão muito prática que eu estava aqui de questionar é que até o momento quase todas as figuras que vieram a público ou melhor que foram a tribunal a maior parte delas e no processo do combate à corrupção são figuras ligadas ao governo no desigualdor dos santos a questão que se faz é que será que João Alenço está a combater de forma cerrada esta questão da corrupção no seu governo que não tenha figuras arroladas nesta altura ou que vai ser um processo que virá logo a seguir com o próximo presidente da república olha eu ia começar onde mais ele terminou mas uma ideia interessante o combate à corrupção é muito seletivo ponto porque existem indícios muito fortes de pessoas no executivo hoje que deviam estar afastadas até provarem a sua inocência no caso de Doutor Descostes sobretudo há quando da tomada pelo presidente João Lourenço houve uma questão de Carlos Panzo que era homem do seu gabinete barra econômica aí nos países nórdicos havia um processo o presidente João Lourenço afastou-lo completamente mas não teve a mesma posição quando se tratou de Doutor Descostes dito de outro modo as pessoas que até agora e para fazer o que você disse estão a ser levadas a tribunal numa espécie de humilhação pública se é humilhação ou não eles também terão que provar a sua inocência em sede do tribunal são pessoas ligadas ao antigo governo Eduardo Doutor como disseste e aqui me chama a atenção o general Copelipa por duas razões primeiro lembro-me eu ouvi isso ninguém me contou 2006 2005 todos os chineses fossem após pela polícia o primeiro nome que saia na boca dele é Copelipa 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 isso foi notícia no tempo da GNR porque o general Copelipa era uma pessoa muito ligada ao financiamento chinês com o governo da Constituição Nacional GRN com o gabinete de obras especiais o GOI e portanto com o fundo internacional chinês todas as grandes obras megalómanas o general Copelipa teve sempre pra frente agora eu acho que aqui é uma luta que eu não estou a perceber eu quero perceber muito bem entre o MPLA partido político a justiça angolana que está capturada pelo executivo que é o presidente João Lourenço eu penso que o senhor Lourenço quer fazer quer agora tentar limpar a sua imagem trazendo a Alissa figuras muito próximas do Eduardo Santos de peso para o general Copelipa nenhum indivíduo qualquer há um relator da CIA se eu me lembro de 2014 em 2003 já dizia que o presidente João de Santo era a quinta pessoa mais influente em Angola a segunda pessoa era o general Copelipa onde a primeira era o o boss da da zona Angola na altura portanto o general Copelipa não é uma pessoa qualquer é o indivíduo que foi por muito tempo chefe da casa de segurança do presidente da república é um dos generais mais influentes em Angola essa homenagem foi em função da chegada do MPLA em Luanda os meus militares que foram nas primeiras frentes do MPLA movimento não estamos a falar de indivíduo qualquer atenção o MPLA homenagia o seu camarada o que é normal mas a chuta angolana vai pegar nesse camarada vai levar as barras do tribunais com direito a televisão com direito a imprensa de um modo geral como é que chama projeção não aquilo pronto vai ser transmitido pronto transmissão em direto transmissão em direto transmissão em direto obrigado o documento do juiz traz esse elemento chamou a imprensa agora vai ser um local fechado vai ser um lugar aberto vão aparecer mais imprensas serão ele será o único não não é o único agora é oportuno a mim mesmo me interessa o general terá que nos dizer a questão dos outros mil milhões que faltam no novo aeroporto se calhar é importante que ele também venha a público dizer de fato eu participei aconteceu XYZ para esclarecer porque eu estou com muitas dúvidas eu estou desapontado enquanto angolano porque eu sei o que números 10 mil milhões de dólares equivale a quê? o quilamba custou 3.5 mil milhões de dólares eu estudo da Universidade Católica quer dizer que dá para fazer 3 quilambas o preço desse aeroporto o laúca custou 6 bilhões quer dizer que dá para fazer duas laúca e meia uma laúca e meia portanto não podemos brigar coisas sérias meus senhores não podemos brigar coisas sérias daqui a 24 meses portanto eu acho que eu acho que eu acho que o MPLA chegou ao fim chegou ao fim o limite tudo tem limite nós somos finitos tudo tem limite eu acho que o MPLA chegou a esse limite porque há uma luta e reitero volta essa questão da luta o presidente João Lourenço quer voltar a combate à corrupção trazendo graúdos peixes de verdade tubarões baleias etc com direito a transmissão indireto mas duas semanas atrás o MPLA homenageia o seu camarada aqui uma comunicação uma informação uma mensagem muito interessante nós temos que ter a capacidade de perceber isso porque também encontramos informações segundo as quais o MPLA está completamente dividido está no processo de decadência avançada sobretudo com essa tendência do presidente João Lourenço que ele faz um terceiro mandato com sinais evidentes de desgaste e de empobrecimento das pessoas este 10% para cada transferência feita ao estrangeiro é uma morta anunciada aos pequenos negócios esses senhores trabalham com negócios que vêm da Turquia que vêm da China que vêm da Índia que vêm portanto da Indonésia etc tem que transferir dinheiro não transfira em quanto transfira em dólar os patriados que tem que expatriar capital achas que essa medida atrai investimento externo que roi do governo é esse a pessoa pergunta mas esses indivíduos são nossos irmãos amam-nos mesmo amam essa Angola governar a ciência política sociologia política é mesmo isso está nos manuais há aqui uma outra ciência que não foi inventada nós não estudamos expliquem-nos doutor Gilson Saluso vamos aqui passar agora para a sua intervenção eu gostava de fazer uma colação eu gostava de fazer uma colação neste tema do general com as intervenções do professor Dondazinga do doutor Augustinho Sicato e efetivamente do doutor Olívio Clumbo que tem uma relação com aquilo que se estuda ao nível da ciência política sobre a racionalidade das escolhas ou seja o juízo que se deve fazer em relação às tomadas decisões aquilo que nós chamamos de public choice não é porque é porque como já se disse aqui a questão do aeroporto leva-nos para esse juízo para essa análise em termos de escolha pública em termos da racionalidade da decisão porque que por exemplo esse dinheiro que foi investido para efeitos de conclusão do aeroporto internacional Agostinho Neto não foi portanto alocado para a conclusão de uma outra grande infraestrutura que até de per si também é homenagem a Agostinho Neto que é o campus universitário que portanto está na primeira fase anda aí na primeira fase anda aí portanto que nem um cemitério que portanto João Lourenço até já terá visitado o campus universitário terá feito algumas promessas e no entanto volta e meia assistimos ao acabamento do aeroporto internacional preterindo mesmo portanto o campus universitário que também chama-se Agostinho Neto para mim parece que seria mais execuível seria mais no sentido da boa homenagem a Agostinho Neto 80% dela são José Eduardo Santos e Agostinho Neto se porventura esses valores fossem cabimentados vocês lutaram aí foi lá e lutou não é? fossem cabimentados portanto para a conclusão do campus universitário e que sabe também se eventualmente do ponto de vista da racionalidade das escolhas públicas esses valores não fossem alocados portanto para minimizar os efeitos da dependência do petróleo que tem que ver efetivamente com a diversificação da economia porque é que tivemos que colocar esses valores todos ao nível da conclusão do aeroporto quando na verdade nós não temos um fluxo migratório acima dos 2 milhões saiu há pouco bem recentemente um estudo sobre a TAG e fez menção em relação a esse valor nós não estamos acima de 2 milhões no que diz respeito ao fluxo migratório ou seja os voos que entram e saem de Angola não chegam a 2 milhões anualmente e portanto construímos não temos dinheiro e também claro não temos atração para investimento externo e para que investir tanto numa infraestrutura que de facto no final vai ser ou um cemitério e mais do que isso um elefante branco portanto essa era uma questão em relação ao general Copelipa portanto eu quando olhei para a homenagem e volta e meia vem a questão da notificação do Tribunal Supremo que vai para instrução contraditória veio-me claro do ponto de vista do juízo que eu fiz a ideia de que a homenagem enquanto militante do MPLA é legítima mas me parece ter sido mais uma espécie de calmante uma espécie de preparação psicológica para os efeitos que viriam depois não é e claro estamos a ver agora que portanto ele vai para para a instrução contradutória apresentar argumentos que vão contradizer o Ministério Público que nesse momento o acusa de peculato de suborno de associação criminosa e abuso de poder e tráfico de influência e tantos outros são um conjunto de seis crimes e que portanto diz que também que as empresas de Copelipa terão sido subornadas nos valores de 200 milhões a favor da Engineer Service Angola uma empresa de Deduang que portanto subornou as empresas de Copelipa para efeitos de favores no que diz respeito a construção de infraestruturas como o caso portanto da centralidade do Zango como o caso da centralidade do Capare no Bengo e por fim as infraestruturas ao nível da Lunda Norte que deveriam ser entregues para essa empresa e por compensação portanto as empresas de Copelipa receberam mais de 200 milhões de dólares o que de facto é assombrador é assustador mas do que isso nós temos dito que portanto do ponto de vista da compreensão da luta e do combate à corrupção há mais um olhar político do que propriamente jurídico o combate à corrupção não é para efeitos de transformar o Estado angolano num Estado com os valores mais altos ligados à questão da probabilidade pública ligados à ética e à moral política probabilidade pública no caso a ética e à moral política porque são questões mais políticas porque o Presidente da República tem se preocupado muito com a imagem que se passa lá fora em relação à real política angolana e internamente compreendemos que claro isso não vai em circunstâncias alguma elevar o nível de aceitação do Presidente da República no que diz respeito ao combate da corrupção porque temos visto e claro é mais um caso que portanto ficará por aí vimos o caso do General Zé Maria vimos o caso de tantas outras figuras que foram efetivamente como disse claro o Bruce Andon da Zinga para inglês ver não é para tornar efetivamente a justiça justa e eu vou ter de cortar mesmo porque o Dr. Saluz está sempre a extrapolar o tempo por favor por favor Dr. Saluz está sempre a extrapolar o tempo infelizmente mas vamos então aqui seguir neste caso com o nosso último tema e por essa razão começo então aqui com o Dr. Sicato que gostava de ouvir então a sua opinião em relação ao último tema que marca este debate o Supremo o Tribunal Supremo realiza no caso realizou a primeira sessão de julgamento do antigo governador provincial de Luanda que a semelhança vai realizar no caso da Lunda Sul ou melhor mas o problema é qual deles pode segurar o último governador fica assustado da Lunda Sul sim sim sobre Gino Carneiro mas este caso em concreto é do governador da Lunda Sul qual é a sua opinião relativamente falávamos inicialmente aquela hora eu questionava o fato e muito propositadamente se o fato de grande parte das figuras arroladas no processo do combate à corrupção são sempre ligadas ao governo de José Eduardo dos Santos esta no caso este governador é uma das poucas pessoas do governo de João Lourenço que vai agora a tribunal numa altura como esta como é que se pode olhar para já para estas ações de criminalização de indivíduos que estejam implicados em crimes para a sopionasmo no exercício das suas funções enquanto servidores públicos será mesmo o cumprimento da promessa de João Lourenço no exterior da sua bandeira do combate à corrupção ou é pura e simplesmente um bode expiatório porque durante muito tempo ninguém apareceu nas mídias para ser responsabilizados e levar o combate à corrupção Romão infelizmente não faço análise jurídica mas faço análise política e eu quero levar exatamente a minha abordagem numa análise meramente política sobre esse processo se de um lado é importante que a justiça faça a sua parte e é o que está a fazer no caso concreto está a fazer a sua parte e tenha os melhores louros que podemos lhe dar quanto cidadãos do outro lado do outro lado também parece ser uma oportunidade política para o chefe do executivo procurar justificar as vozes contrárias à seletividade do próprio processo de combate à corrupção creio que o presidente da república é quando titular do poder executivo e também é quando o alto magistrado da nação terá falhado e não ter ouvido as vozes naquela altura que apelavam mesmo no sentido de amnistiar então aquele processo do presidente José Eduardo dos Santos e a partir da altura em que Tomás tomou o poder para a frente se fossem alertados então os gestores públicos de que quem tivesse que mexer na coisa que não é sua aí sim arcava com as consequências de um lado se de um lado é um exemplo de que um 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 gestor público da era de João Lourenço vai parar as barras do tribunal com toda a presunção de inocência que isso deve ter e porque aqui não vamos ter de ter uma conclusão de como que vai ser o processo só o tribunal dirá o que é facto aqui é o entendimento também geral que nós temos que esses processos normalmente não têm muito muita perna para andar parece-me que no no governo no governo no geral só vai só vai só vai só tem problemas com o tribunal aquela que não cooperou esse é típico dos tipos de governos de máfia portanto o setor não coopera com a ilegalidade com a ilicitude e portanto puxa-se a corda e no dia seguinte estás arrolado só assim que nós conseguimos compreender que nós tivemos seis anos digo seis anos agora já de uma outra liderança que não é de José Eduardo dos Santos e os ministros continuam intactos não param nas barras dos tribunais são melhores ministros que nós nós temos um exemplo elementar neste país nós temos seis anos nenhum ministro foi parar as barras do tribunal nenhum governador foi parar as barras do tribunal nós merecemos um prêmio neste país portanto os nossos são melhores os nossos não cometem os nossos não fazem nem um processo nem um arranhão de um processo se ouvir algum governante com algum processo é do tempo de José Eduardo dos Santos portanto salvo este e aqui e eu estou a falar de modo com muita com muita dor digo porque há desvios claros do erário do erário para não dizer aqui a tautologia do erário público que o público já é erário portanto quem lê as contas geradas do estado 2018 2019 2020 portanto todas as contas geradas do estado até agora aprovadas quem lê o parecer do tribunal de contas nota claramente que há desvios do erário portanto houve descaminhos do dinheiro do orçamento gerado no consulado do presidente João Lourenço e essas pessoas não pararam as barras do tribunal e a pergunta que se coloca é como é que que teculo foi parar as barras do tribunal há uma pergunta que é essencial colocar aqui sozinho o que aconteceu com que teculo desviou como eu estou aqui numa interpretação de alguém que está dentro de uma teia que eventualmente deve ter sido uma pronto um bodezinho a ser sacrificado porque não é possível que em seis anos só um governador vai eu espero que seja a abertura e também espero muito que o governador seja ilibido se não cometeu esses crimes espero muito e eu que muito espero enquanto cidadão porque não fica bem enquanto cidadão também ver o meu concidadão as barras do tribunal é muito o que espero mas também espero que se for o caso caso se tenha se fique provado se fique provado que também venham à tona outros vários que não acredito eu não estou a acreditar com o governo com mais de com mais de 21 ministérios portanto só tem só tem um governante com mais de 18 com mais não com 18 governadores são um é que é que é que terá cometido os outros ficaram a banho maria portanto é exatamente isso que me restava a dizer muito bem doutor Dona Zinga como é que olha para esta situação um governo um governante melhor agora do consulado João Alonso está nas barras do tribunal eu vou reiterar o que eu disse no tema anterior é que na política nós aprendemos Pedro Ordem sempre nos dizia um político que comete crimes que lhesa a pátria sobretudo de vios de vios que lhesa a pátria sobretudo de vios de errado o erário perde toda a consideração portanto cai naquilo que é a probidade moral que é efetivamente necessária para um político todo político quando está desempenhando a sua função deve ter medo da sombra do controle de outros de terceiros absolutamente isto é que é a regra portanto quando um político de forma descarada chega a ponto e aqui não há aquela componente jurídica que estamos aqui interpretando que há presunção de inocência isto aí são procedimentos judiciais isso é o direito que estabelece esses procedimentos mas aqui estamos a falar de política todo político que cai por isso na Europa ou nos países evoluídos toda pessoa desconfiada uma mera desconfiança demite-se logo no cargo António Costa é assim porque a probidade moral vale muito portanto basta haver uma mera desconfiança automaticamente você não pode não tem probidade moral de estar à frente de dirigir o que acontece por exemplo com o presidente do Tribunal Supremo isso é desastroso é um descalabro para um país é uma vergonha a pessoa que julga volta e meia julgou o ex-ministro Augusto Tomás e depois a procuradoria aparece com factos concretos elementos probatórios acusatórios a este mesmo juiz isso só acontece em uma república de bananas como a nossa por favor é que estão de moralidade portanto repito todo governante nós já dissemos na seletividade dos dos processos de corrupção que existe em Angola e o doutor esteve muito bem quando diz só um onde há muitos poderá ter ocorrido alguma coisa que ele não alinhou por isso está sendo sacrificado eu queria se me permite dar uma chega rápida essa questão dos partidos de facto os partidos todos têm um gabinete de disciplina e auditoria exatamente esse gabinete tem a missão de em sede de gestão interna do partido por um lado sancionar disciplinarmente os seus militantes e eu não sei para que serve esse gabinete no MPLA no caso específico não me lembro de sã consciência ou algum militante do MPLA tenha ido para aquele gabinete de senado público por exemplo os danos que só o MPLA governou 48 anos nenhum dos seus militantes tenha sido chamado a partidos que expulsam no gabinete de auditoria e disciplina o partido comunista chinês é para claro eles vão ao extremo tem as penas de morte etc como eles vão para lá há uma elite famosos dos anos 60 que são os filhos dos refúndios que fundaram o partido comunista chinês onde esse Xi Jinping é um dos estamos falando de Wenjabau Hu Jintau mesmo o antigo primeiro-ministro Li Keqiang Bo Xilai Menzai Ming e outras figuras que há feito um juramento para atingir os níveis que a China é hoje corrupção zero eles colocaram penha de morte a China tem muitos crimes para ser penha de morte porque eu não concordo com a penha de morte porque as leis exigem nós temos que educar as pessoas mas é anormal que o MPLA enquanto partido político que versa pela ética e tem um estatuto muito bonito que é um estatuto do MPLA um documento bonito mas nada daquele documento se cumpre não é normal que pessoas já com alguma idade grandes militantes contribuintes da libertação nacional como essa figura por exemplo do general El Devereira Dias Copelipa que foi um homem leal a Eduardo dos Santos aí eu volto a questão do Copelipa foi um homem leal a Eduardo dos Santos não podemos esquecer isso das mais influentes elites e famílias políticas da Angola olha o nome dele Vieira Dias é do MPLA portanto os presidentes são uma fasquia vai buscar um guru para tentar lavar a imagem que ele tem que está mal mas pode fazer parte de uma estratégia muito mal alargada eu estou me a desconfiar essa estratégia que é do terceiro mandato pode ser que seja essa estratégia embora que a constituição não permite nós enquanto parlamentar já dissemos isso várias vezes é um ponto para que foi um ponto para esquecer isso não existe mas ele é ele é titular poder executivo tem muito poder esse regime autocrático pode utilizar essa estratégia e portanto há uma certeza do princípio isso aconteceu na China aconteceu na Turquia aconteceu portanto na Rússia em que o poder político o presidente da república usou o combate à corrupção para afastar adversários políticos exatamente o senhor não está exatamente a fazer isso este senhor general Copelipa foi uma pessoa leal a Eduardo dos Santos e lembro-me que mesmo na seleção do João Lourenço que ganhou supostamente ganhou em 2017 este senhor que esteve à frente na linha da campanha portanto algo aqui não está certo algo errado não está certo algo errado não está certo como diz o Afromen alguma coisa não está bem algo está mal muito bem doutor Gilson Saluz vamos então as últimas considerações sobre esse assunto sim eu acho que é preciso termos em conta o princípio segundo o qual a questão da corrupção é antes de mais uma questão de perda de valores políticos e claro outros valores também que tem que ver com valores éticos morais valores culturais e não só mas eu vou assentar-me na questão dos valores políticos ou seja que tem que ver com a compreensão do que é bem comum a compreensão do que é exercer efetivamente um cargo ou uma função política que por excelência é uma missão claro que por excelência é uma missão obrigado professor Donda mas do que isso é efetivamente o que se tem dito ao nível da ciência política a promoção do bem estar da comunidade esse é o valor mais alto da política e a corrupção é isso não é é a não compreensão da perda dos valores políticos é só para fazer recordar Lin Kuan Hun quando tomou o poder na Singapura compreendendo que a estrutura social os atores políticos estavam enrolados em várias questões ligadas à corrupção e não só tomou uma série de medidas que até imaginem cuspir na rua era efetivamente um crime e você podia ser podia ser preso claro e hoje olhamos para Singapura é um orgulho do ponto de vista de infraestruturas é um orgulho do ponto de vista do bem estar é um orgulho e claro um exemplo do ponto de vista do que é ação política na promoção do bem estar na garantia efetivamente de uma comunidade política sã e portanto nós temos estado a dizer constantemente que essa questão da corrupção para a nossa realidade política é mais um caso político do que propriamente uma questão de exercer justiça ao nível das instituições que têm responsabilidade e mais do que isso é importante que se diga que num país como o nosso em que a corrupção atingiu níveis estruturais muito grandes a justiça é a última rácio ou seja a justiça é aquela que não deve morrer a justiça é aquela que deve continuar é aquela que deve continuar cega e continuar cega pressupõe-se dizer que ela não deve ser uma justiça para julgar atos políticos não ela deve ser cega para julgar todas aquelas pessoas que por ação ou por omissão terão lesado quer bens de privados quer bens públicos e portanto o nosso compatriota Ernesto Quiteculo é acusado de crimes de peculato imaginem ele também introduziu o que se diz são as acusações das quais nós lemos empresas que nem haviam passado pelo concurso público para erguerem para empreenderem infraestruturas do estado portanto aqui um conjunto de crimes que pesam sobre Ernesto Quiteculo esperamos nós que a justiça no âmbito da sua ração maior da concretização da moral política da moral pública julgue seja justa e se eventualmente esses crimes forem provados comprovados factualmente por evidências e não só e que portanto se faça justiça e claro aqui tenho pena tenho pena em dizer já para terminar tenho pena em dizer ao doutor Cicato nestes casos podemos até ficar tristes e vê-lo na cadeia mas mais vale colocar alguém na cadeia como dizia Maquiavel que a sanção a um homem leva-lhe a pensar duas, três, quatro vezes quando for para cometer mais um crime o que significa que isso pode ilumir pode dissuadir prováveis crimes mas efetivamente para nós é seletividade porque existem figuras que continuam ainda ladeadas pelo presidente João Lourenço que foram indiciadas em casos de corrupção mas estão aí eu fiquei feliz quando o Salúcio diz que vê-lo na cadeia mas a justiça terá coragem de colocar esse senhor na cadeia? é uma questão pois esse é um ponto muito positivo muito bem terá mesmo coragem de colocar este senhor na cadeia? e sobre positivos e negativos vou apenas dar 30 segundos para cada um eu já estava com a palavra doutor Olívio Quilombo negativo e positivo da semana? o positivo da semana foi exatamente o voto contra o orçamento do Estado pelo Ministro Parlamentar da Unita um documento muito bem discutido discutido pelo Ministro Parlamentar da Unita que nos dá conta que o país está a ser roubado ao olho de todo o mundo há um grande dividendo econômico que não está ao serviço dos angolanos mas está ao serviço de um grupo pequeno há uma diminuição considerável do PIB é dos OGE mais baixos há uma inflação descontrolada há um desinvestimento de setores chaves que onde se reteram o princípio dessa comunicação toda a história da humanidade toda nós estamos a viver o momento mais desenvolvido da humanidade este é o mundo mais desenvolvido da humanidade nunca nenhum país desenvolveu sem investir na educação saúde social distributiva nós estamos a ver um partido um executivo a fazer o contrário e nós não podemos compactuar com isto nem na próxima encarnação não referiu o positivo da semana não há positivo nesse país quase que não há positivo positivo é o fato de eu estar a respirar ainda doutor Cicato o negativo e o positivo da semana pronto o positivo da semana o negativo na verdade tem a ver com a chuva que também passa a ser o positivo porque felizmente alguém veio fiscalizar esse país e o único fiscal que nós conhecemos é a chuva é a chuva e portanto ninguém usa os outros serviços para lhe proibir ninguém vai no tribunal para colocar um decreto uma como que chama isso é uma sentença para proibir a sua ação ele até pode demolir também até quem aplica porque pode destruir a casa dele mal construída também mas de qualquer modo a sua ação não implica o traje ao presidente da república a sua ação a ação da chuva não implica o traje a figura do presidente da república ela também pode deixar cair o balácio portanto o negativo é exatamente também sobre a chuva não é porque pronto quando a chuva bate e aqui no nosso país quando a chuva bate os corações ficam sempre na mão se usamos aqui essa simbologia porque muitos cidadãos ficam no relento muita dificuldade de trânsito há mortes anunciadas infelizmente portanto o negativo é exatamente este doutor Dondanzinga tem a sua percepção para o que achou negativo ou achou positivo durante a semana transata Bom durante a semana aquilo que está acontecendo nas semanas que antecederam a esta passada é essa subida galopante vertiginosa de preços que dia após dia ou hora após hora cada vez mais a subir permita-me que eu redunde o termo portanto é uma situação catastrófica inquietante que não sei o que será o desfecho porque já estamos assistindo famílias eu assisti um caso no bairro paraíso de uma família há três dias sem se alimentar de absolutamente nada não há como fazer não há o que meter na boca portanto isso é isso é inquietante inquietante as pessoas estão a sofrer estão mesmo a sofrer eu vos digo a situação é catastrófica se continuar assim isso está saturante portanto não sabemos o que será o desfecho portanto isto é que é o negativo positivo o que é de positivo é o parafrasei o livro não há nada de positivo enquanto tudo isso correr ou navegar nessas marés nessas condições é triste portanto não é este país que se concebeu não é esta Angola dos sonhos dos verdadeiros nacionalistas deste país muito é triste doutor Saluz deixei propositadamente para o final porque gosta de comer o tempo temos apenas um minuto para fechar o programa cinco minutos a mais da hora quinze faz favor negativo e positivo da semana então vou tentar ser sintético eu penso que mesmo estando nesse marasmo há sempre algo positivo há sempre uma luz no fundo do túnel e para mim o positivo da semana foi efetivamente o lançamento da obra de coautoria do mais velho Abel Chivucovoco com o escritor Eduardo Agualusa claro é importante que as figuras de proa da nossa história política escrevam e tragam as suas verdades para efeitos de estudos e comparação com outras aqui lançar apelo para outras grandes figuras que era o nível da UNITA do EPLA e não só da EFNLA que escrevam suas versões suas visões suas vivências sobre aquilo que foi a história política mais recente do nosso país portanto em relação ao negativo eu fico com o orçamento geral do estado porque o orçamento geral do estado é o meu negativo da semana porque pelo que li pelo que compreendi nele é um orçamento insustentável é um orçamento que mais do que outra coisa é irrealista infelizmente não é um orçamento para permitir que aquelas famílias que tiveram dificuldade em não comer esta semana como disse o professor Nondon da Zinga poderão não ter ainda no próximo ano também o que comer porque o orçamento geral infelizmente é insustentável e não promoverá essa possibilidade destas pessoas terem capacidade portanto de colabotar as suas necessidades mais básicas por isso para mim é o orçamento geral do estado sua aprovação efetivamente muito bem só para fechar mesmo doutor Cicato disse que lembrou-se agora de positivo vamos ouvir curiosamente tem a ver com a realização pela universidade independente do simpósio denominado pensar direito e portanto sim conversou sobre sobre a autarquia por acaso foram temas importantes sobre a oportunidade das autarquias e tanto mais portanto estavam lá outras felizmente estavam ali apresentando a sua visão sobre as autarquias portanto este era o positivo que tinha preparado e agradeço a si Romão por este segundo nós é que agradecemos aos nossos convidados por terem estado aqui e particularmente aos nossos ouvintes porque estiveram então aqui a acompanhar este debate que acontece semanalmente aos domingos para refletir os principais assuntos que marcaram a atualidade nesta edição trabalhou para si o Hugo Elias na técnica a sonorização de João Cassul coordenação geral do Rácio dos Reis com a supervisão de António Festos meu nome é Romão Jesus que estive na moderação deste debate prometemos voltar no próximo domingo hoje contamos com o doutor Nodanzinga pela pela FNLA contamos com o doutor Augustinho Sicato que é politólogo contamos também com o doutor Gilson Salusse que é outro politólogo e em representação do grupo parlamentar da UNITA desta